Resta sabermos a cor dessa medalha, porque vem aí o Christopher Hammings. E vem para um salto com 6.0 de dificuldade, o salto mais difícil que o brasileiro, o último competidor, vai apresentar agora. Está aí, duplo mortal para frente com meia volta, um alto grau de dificuldade, o maior apresentado nessa final. Ele cumprimenta ali o treinador da Austrália, que já foi técnico da seleção brasileira também. Volta agora para o seu segundo salto. Como a gente disse, ele arrisca tudo no primeiro salto, entra de frente, faz dois mortais, consegue boa altura, ainda faz meia rotação no final. Um passo largo ali na chegada, mas a dificuldade desse salto compensa esse passo dado. Lamenta um pouco ali, porque ele foi para cravar, foi para cair com os dois pés juntos. E a expectativa agora é no segundo salto, para a gente ver o que ele vai apresentar. Dragulesco, o nome desse salto, né? Foi criado pelo romeno Mariano Dragulesco há mais de 10 anos. E no campeonato mundial, agora em Glasgow, ele executou o salto dele mesmo, né? E deu uma entrevista dizendo que ele ficava muito feliz de ainda os ginastas atualmente estarem tentando o salto que ele inventou. 15, 175. Vamos ver o que faz agora no segundo salto, o Ranks. Ele dificultou o salto do primeiro salto. No primeiro dia de competições, duas piruetas e meia. Está aí cumprimentando, já saindo. Foram bons saltos, o grau de dificuldade hoje mais difícil que no primeiro dia. Ele acertou os dois saltos. Sabia que precisava dificultar a sua segunda performance para tentar uma medalha. Tem 5,6 de dificuldade. Se acompanha que ele entra agora de lado na mesa, executa duas piruetas e meia. O passo com a perna esquerda. Ele tenta ficar entre as linhas. Mas vai ser despontuado aí porque o pé esquerdo dele saiu para o lado direito ali. Lamenta um pouco. 2, 3, 0. Prova de salto é a única prova da ginástica em que você sabe o exercício que o atleta vai executar antes dele competir. Porque ele anuncia o número do salto. Foi um bom salto. Esse passo aí pode comprometer ele, mas a briga vai ser acirrada demais por essa medalha de prata com esse salto que fez o atleta da Austrália. Está encerrada a final do salto. Expectativa para a nota do australiano. Medalha de prata para ele. 14,950. Diego Hipólito fica com a medalha de bronze. Bronze para o Brasil no salto. E o treinador dele é o Vladimir Vatik, que foi treinador da seleção brasileira.